E salve pessoal, estamos aqui com o Forza Motorsport 5, seguindo aí o nosso quadro full lap, e dessa vez a gente vai gravar aí com o Camaro, Chevrolet Camaro ZL1, modelo 2012, são 432kw aí, 1838kg, um carro bem pesado, e o motor V8 de 6.2 litros, né, a gente vai gravar com ele aí, circuito de Catalunya, as duas voltas, como é de lei, primeira volta apresentando o carro, e a segunda volta chinelando pra conseguir o melhor tempo possível, vamos lá! Barcelona, na Espanha, circuito de Catalunya, circuito bem bacana de se correr, traçados fáceis, pode-se dizer, não tem muito segredo não. Tá, e ali pelo... Pelo que eu tô vendo, o recorde ali é de 1,54 nessa pista, é isso mesmo? Não sei se é só dos meus amigos ou... Não, não, o primeiro ali é o recorde mundial, me parece, e os outros 3 são tempos de amigos... Por aí, velho. A rapaziada tá bem ruimzinha, velho. Vamos lá. Que bonito o interior, hein? Ah, essa é a máquina, essa é a grita, hein? Então, pessoal, eu também tava pensando aqui em começar a gravar uns vídeos dos carros modificados aqui em Catalunya também, um exemplo. No interior, um Civic SI, onde ele fez aí um tempo de 2 minutos e 20 segundos. Eu andei pensando e seria bacana também preparar o carro e mostrar a diferença no asfalto, né? E eu acho que eu vou idealizar essa proposta aí e vou fazer. Vai ficar bem bacana. Acelerando aqui o Camaro. Vamos lá. Bom, ele é bom de curvas. Apesar de ser pesado, ele não é tão ruim nas curvas assim. Vai dar pra correr bem bacana. Vamos lá. Opa! Que isso? Escapa não, mas... Acelerando em curva, né? Não quer mais nada. Vamos lá. Teste de frenagem aqui, que é bem bacana essa parte. Tá. Muito bom o freio. Tem muito carro que ali daquele ponto em que eu puxei, que eu freiei mesmo. Não consegui frear. Um deles é o Mini Cooper. Velho amor de Deus, o freio do Mini Cooper, pelo menos aqui no game. Opa! Tem torque, rapaz. E a partir dessa curva... Ali no checkpoint a gente inicia a segunda volta. E tá valendo. E agora... Agora a gente tem que dar o nosso máximo aí. Vamos lá. Fica um pouco tenso. Enquanto eu tô dirigindo. Por isso eu paro de falar. Então não é estranho não. Essas coisas acontecem com o amador. Opa! Aquela retornada pra não prejudicar. Eu vi que eu ia passar ali na curva. Vamos lá. Contornou certinho. Não saiu de traseiro. Muito bem, menina. Ah, foi exatamente aqui. Exatamente aqui que eu vi aquela rodada bacana na primeira volta. Eu tinha pegado aquela parte de grama. E eu rodei. Vamos lá. Track day. Vamos ver o que que a gente consegue. Ah, meu Deus. Ah, não. Saco. Voltar um pouquinho mais. Vamos lá. Deなんか elas acertadas, né. V8, tração traseira. Ah não. Saco. Vamos lá, vamos que vamos, já estamos aqui quase que no final do circuito. Vamos lá, 2 minutos e... 2 minutos e 7 segundos, quase 2 minutos e 8. É, é um carro bom, não escapa muito aí nas curvas, é um carro bom de desacelerar. Não sei, acho que eu não tenho nem o que reclamar, bacana, surpreendeu. Pensei que ele saía muito de traseira, mas... Beleza, então é isso aí rapaziada, quem gostou dá um like, compartilha aí, se inscreva no canal e continua acompanhando aí a série que tá muito bacana. Valeu!